Tem que provar, pra você acreditar, perfeita! Música Não pego mais um dia de sol, nem deixo que a tua sombra me assuste, nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, me enlute, você me despeceu, me enlute, eu diria que voltar foi preciso Seu segredo morreu, eu me enlute Música Vamos atingir a nossa visita hoje!